Bem, daqui a pouco no programa do Jô, eu converso com a recordista sul-americana de salto com vara, Fabiana Müller. Também estão aqui os fundadores da Igreja do Trânsito Divino. Eu quero saber o que é isso. Viet, Praias, Galtana e Cuiana. Tá quase na hora. É logo depois do Jornal da Globo, com William Bach e Cristiane Pelares. Até já. Tchau.